De uma certa maneira, se aproximando desse Inar, ela pode... Porque aí o luto também não é só a substituição daquele que se foi ou a separação daquele que se foi, mas é você também poder, como é que se diz, se opor àquele que se foi. Então ela pode se distanciar daquela irmã morta, que já aponta para uma elaboração do luto. É que me veio uma coisa muito bonita hoje. Hoje um jovenzinho, um adolescente, estava muito triste, muito triste porque ele perdeu o cachorro dele no final de semana. O cachorro que foi a companhia dele desde os 14 anos e que agora, nesses dois anos de pandemia, ele botava o cachorro no quarto para assistir aula com ele, para fazer tudo com ele. E o cachorro faleceu na sexta-feira e ele hoje foi para a sessão de análise muito, muito entristecido, chorando, falando disso. Mas teve um momento que ele disse uma coisa lindíssima, mas ele tem tudo a ver com a gente. Ele dizia assim, eu pensei, eu pensei que talvez eu queira um outro cachorro, mas eu não quero um outro cachorro para substituir o meu cachorro. E ele diz o nome do cachorro que eu agora esqueci. Mas é que nem quando a gente perde um filho, mas a gente pode ter um outro. Esse filho não vai estar no mesmo lugar que o outro. Quando a gente vai namorar uma outra pessoa, a gente romper um romance, um namoro, e vai namorar uma outra pessoa, não é que a gente esteja substituindo, mas é a gente poder viver um outro amor. E ele diz, e talvez só na medida em que a gente tem experimentado um amor, que a gente possa entender a importância de ter um outro, não um substituto. Ele disse isso de uma maneira tão bonita, um jovem, trazendo essa questão, não da substituição, mas justamente do luto como a possibilidade de você reconhecer ali algo que se efetiva como uma experiência de amor, de encontro, de encontro no desencontro. E que, portanto, não se trata apenas de você substituir uma coisa por outra, mas você poder se arriscar a viver algo diferente, correndo o risco de novamente perder. Fazer a assunção da perda, que eu acho que é o término do luto, essa assunção da perda, porque o Freud, quando ele vai falar do luto, ele vai falar de três tempos, e o último tempo seria você passar da posição passiva, daquele que perdeu, daquele que sofreu a perda, para uma posição ativa, de que aceita a perda. É complicado, mas você consente. É um consentimento com a perda. É um momento onde você passa de uma posição passiva para uma posição ativa. E isso é o término, a elaboração do luto. Que não é fácil, tem um percurso aí que é de um grande trabalho, que nem sempre se realiza, às vezes, nunca. Mas a gente está sempre fazendo luto. Porque às vezes, né, Maria, é interessante isso, né? Porque às vezes, eu estou te interrompendo na berça hoje. Não, mas eu sei que é, porque a gente não tem os dois microfones. Para a gente poder inserir também as questões de vida, as questões que nos chegam na clínica. Muitas vezes, essa questão do luto, não diz respeito apenas a efetivamente, a morte de um ente querido. Quantas pessoas que viveram um casamento, uma relação de tanto tempo, elas chegam enlutadas de uma forma melancólica, né? Porque elas estão mergulhadas num fracasso. Como se aqueles anos vividos com alguém, né? Tivessem desembocado num tremendo fracasso. E é muito interessante poder perceber que na medida em que o sujeito começa a falar disso, ele possa perceber que aquela relação, ela não terminou propriamente num fracasso. Ela terminou certamente num ponto limite, mas onde algo se realizou ali para cada um. Nem sempre essas pessoas vão poder colher até o final o mesmo produto desse encontro desencontrado, né? Talvez cada um tenha que recolher para si aquilo que ficou dessa experiência, né? Como algo de absolutamente próprio, né? A dimensão subjetiva de cada um. Então, muitas vezes as pessoas tomam isso como um tremendo fracasso, como um tempo completamente desperdiçado e arruinado na vida, né? E não como uma experiência que pode permitir àquela pessoa de construir algo com o qual ela possa avançar, viver outras possibilidades na vida, né? É a frustração pela perda de um tempo que não se eternizou. Ela só consegue imaginar a felicidade por essa ilusão, essa utopia da eternização do tempo, né? Sim, exatamente. Exatamente. É o mesmo luto ali do Hulk, né? É quando ele quer eternizar aquele momento daquele passeio, aquela beleza toda, né? E ele se dá conta de que não é possível, né? Que na estação seguinte a neve vai tomar conta de tudo, né? Vai destruir toda aquela beleza para aquela beleza se reconstruir. Reconstrua, mas quando isso acontecer ele não estava lá. É. É podendo deixar também, né? Que o fim estrague todo o passado, né? Porque valorizar e poder ter gratidão pelo que foi vivido, né? Isso. Pela experiência que se teve, né? Não tomar como fracasso. Como você falou que é muito comum, né? A gente ver isso no imaginário como você traz, né, Paulo? Mas, assim, o Einar, então, é o único que se aproxima da ala e também ele é estigmatizado pelo lugar, né? Então, o Einar era como o interior das baleias, apenas intuitivo, sem grande instrução. Perguntou-me se andava calado pela tristeza. Foi o modo como perguntou. Um instante súbito de consciência, de respeito, uma tristeza que ele também sentisse com paixão. Confundiu-me. Respondi que sim, que perderam o jeito das conversas. Não tens de estar sozinha, só sentir. Sentir sim, estar não. Até não te sentires sozinho. Mostrei-lhe a cicatriz que escorria para fora do plano pequeno do meu peito. Achei que estava quase a chorar por mim, estava comovido. Nunca nenhuma percepção me fora tão revolucionária quanto aquela. A minha mãe confessei, corta-me e odeia-me. E odeia-se também. Sou uma metade insuportável que prefere não reconhecer. O Einar disse, queria muito que me achasse menos todo. Sei coisas, não sei explicá-las. Sei coisas do passado, mas não consigo lembrar. Fizeram-me muito mal. E quase sei quem foi, mas não me lembro. Eu disse, meu pai escreve poemas para descobrir aquilo que não sabe. Pedi ao Einar que nunca mais matassem as flores. Era o nosso pacto. Não matar as flores, o que parecia um compromisso absoluto em favor da vida. ele aceitou como se finalmente me tornasse sua namorada. E aí, ele vai, ele começa, ele introduz ela na vida sexual e nisso ela vai se separando da irmã. Ela vai consentindo em crescer e na diferença dela para a irmã. E aí, Obrigado.